Salve, salve, amigos do Futebol Arte! Já vai deixando aquele like para fortalecer o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser notificado, ou entra no grupo aí do WhatsApp para ajudar aí, se você não tiver sido notificado, enfim, e claro, se inscreve se você é novo por aqui, se inscreve aí para fortalecer o nosso canal e seja bem-vindo, seja bem-vindo aí a mais uma, mais um vídeo aqui, mais uma dica importantíssima e crucial aí no Soccer Manager 2023, como você pode subir o nível do seu treinador com mais velocidade, mais rápido, como você pode subir mais rápido aí, o seu nível de treinador. Bom, a primeira dica aqui que eu vou dar é bastante simples, marca aí no calendário de amistosos, aqui já vem alguns amistosos, mas aqui eu nem fiz isso porque como eu estou no Barcelona, eu não acabei deixando isso para lá, porém, é uma dica muito boa, então marque aí vários amistosos, você tem a opção de marcar vários amistosos, marque aí vários amistosos contra times bem fracos aí para você aplicar grandes goleadas e assim fazer muito XP aí, com muita goleada, você faz muito XP e claro, você vai subir aí o nível do seu treinador mais rapidamente, aqui eu já estou no nível profissional, estou quase indo aí para o nível 10, estou no patamar aí profissional e claro, a outra dica aqui que eu vou dar, eu já dei antes, que é você escolher um time forte, aqui eu estou com o Barcelona, Barcelona é um time bastante forte, como vocês estão vendo aqui, eu apliquei várias goleadas, então, primeira dica aí, marque amistosos com seleções bem fracas e a outra dica aí, a segunda dica é, escolha time forte, escolha time forte para jogar, ok? Com time forte, eu já até falei disso aqui no canal, com time forte você consegue ótimos estados, bastante XP e claro, quanto mais XP, mais rápido você vai passando de nível, a outra dica que eu dou é, se você tiver aí, se você tiver aí mais de um slot, depois que você comprar mais slot, algum pacote, enfim, quando você tiver aí mais de um slot, a minha dica é você jogar aí com dois, três, quatro, cinco, sei lá quantos slots você tiver, jogue aí todos os slots, todos os seus slots, jogue aí com times bem fortes, com times bem fortes, para você fazer bastante XP aí com os seus times, por exemplo, você bota aqui, vamos supor que você tem cinco saves, faz um com o Barcelona, um com o Real, um com o Liverpool, um com o Chelsea, um com o Real Madrid, por aí vai, então essas aqui foram três dicas simples, porém extremamente eficientes aí para você dar show aí no seu Soccer Manager, assim que você começar a jogar aí, o seu Soccer Manager 2023, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, fui e até a próxima, tamo junto!